Ei! Sente, sente, sente! Pega, pega, pega! Cada um no seu, cada um no seu! Over-on! Over-on! Lasca, lasca! Aqui, ó! Parei de aqui, ó! Tô sozinho! Vamos, vamos, vamos! Vem! Vamos! Aqui, ó! Ei! Ei, vem, vem, vem! Ei, deseta! Vamos! Vamos lá, cruza, cruza! Final do primeiro tempo, vamos pegar uma palavrinha com o Boloheiro aqui. Boleiro, final do primeiro tempo, três gols seus já. Que partida, hein? Cara, feliz demais por ter feito os três gols, né? Eu até gosto de brincar assim que o pai fede a gol, né? Eu uso aquele perfume que a bola gosta, né? Então, pude ajudar o time aí agora a voltar no segundo tempo focado aí, se Deus quiser, tentar marcar mais três gols aí pra gente sair com a vitória aí, tá? Obrigado. É, realmente, o homem fede a gol. Nossa senhora. E aí, rapaziada? O que foi aquilo que eu vi lá? O cara fazendo gol sozinho? O que aconteceu? Olha, professor, não tem como chegar perto do cara. Quando ele levanta os braços, parece que tem dois gambá. Não, não, o cara fede muito. Não tem como ficar dentro do campo. Isso é horrível. Ah, então era ele bem que eu senti o cheiro. Era ele, era ele. Não, mas fiquem tranquilos, eu tenho uma solução pra isso. Boa, boa, boa. Bora, time aí. Bora aí, vamos lá. Bora, time aí. Bora. Ei, vai, vai, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Boa. Boa. Pra cima aí. Boa. Tem que avisar, pô. Avisa. Vem. Boa. Boa. Não vai passar nenhuma. Não vai passar nenhuma. Não vai passar nenhuma, rapaz. É o cruza. Joga. Vem, vem. É o cruza. Boa, boa. Vai, vai, vai. Ah, cara, o que que tá acontecendo, pô? Pô, o segundo tempo eu tô buscando jogar. Pô, o time é... Valeu, 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 valeu. Valeu, pô. Valeu aí. Pô, trocar a camisa aí. Ah, tá fora. Ei. Pô. Ei, valeu, goleiro, bom jogo aí. Pô, trocar a camisa aí. Góis, tu tá maluco. Pô, goleiro. Pô, goleiro, valeu. Pô, goleiro, valeu. Pô, trocar a camisa aí. Não, não, tá loucão. Pô, pô, que que é isso? Pô, o que é isso? Ô, Didi, ô, Didi, vamos trocar a camisa. Não, 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 não. Ô, Didi, trocar a camisa aqui. Não, 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 tá fora, tá fora, tá fora. Pô, por que que os caras não querem trocar a camisa? Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, Léguelé? Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde.